Abraço na sua, abraço na sua O jogador, abraço na sua A gente é vencedora Hein, todo mundo do 33, hein? Finalmente, hein? Vai te chamar essa medalha Vem, abraço Aí o pessoal organizando Os organizadores da turma de cima O Clebinho, o Roberto, o Tocelmo E o João Aí ajudando a gente com essa participação Crescendo só Vem com o ófio Quem, R Vernos Dô namo rebê Vem, quer touching A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL